Hum, pratinho! Mais um vídeo de Era do Gelo A nossa série Imperdível não pode parar, cara Sabe por que, galera? Porque muitas pessoas pesquisam pelo jogo, né, cara E acabam encontrando o canal Games Imperdíveis Então a nossa série não pode parar Nosso objetivo hoje é alcançar o nível 14 A gente vai conseguir alcançar o level 14, como vocês preferirem E a gente vai completar as missões que foram acumuladas Uma das missões é quase impossível completar Que é a missão do Scrat Que a gente precisa pegar o Scrat O Scrat vai aparecer, tem que aparecer 3 vezes Tem que pegar ele Só que é muito raro ele aparecer Então provavelmente eu vou estar entrando na semana Pra ver se ele vai aparecer É bem complicado de achar ele, galera Então primeiramente vamos fazer a colheita feliz aí Fazer aquela colheita feliz Estilo Era do Gelo, cara Vamos lá Bem rápido o objetivo É bem provável que a gente vinha subir de level, né, cara Ou de nível, como vocês preferirem Vamos subir rapidamente para o nível 4 Depois dessa colheita aqui Que é o objetivo deste vídeo, né, cara E o pessoal pedindo aí pra eu subir de nível Sobe de nível, sobe de nível Tá bom, galera Quem manda aqui é vocês A gente subiu de nível Você conseguiu criar um simpático refúgio Por que que nos foi desbloqueado Por que que nos foi desbloqueado Foi desbloqueado todos esses itens aí E vamos continuar, galera Aí vem mais um personagem novo, né, cara Vamos ver o que que eles estão falando aí Hum, ei, hum, senhor Manny O que você quer? O que você quer? Bem, eu estava perto das cachoeiras Aí teve uma avalanche E eu escalei uma árvore Mas a árvore caiu Então eu me escondi num tronco oco Eu acho que é culpa da minha mãe E do meu pai De eu ter nascido assim Porque Ai, eu me perdi Sorry Eu me perdi É isso Mas o tronco começou a rolar Um morro abaixo Então eu cavei um buraco no chão Mas o chão começou a se abrir Um cluologo Concluir? Não há uma conclusão Só estou dizendo onde eu estava Nossa, cara O bichinho todo enrolado Ai, ai Bom Estamos felizes em ver você São e salvo, Lois Muito legal, cara Esse diálogo, né, cara Muito bacana E vamos fazer mais colheita, né, cara E a colheita não para aqui, galera Lembrando que vai ser A única colheita que eu vou fazer E depois a gente Vai fazendo outras Daqui a pouco a gente vai jogar o jogo de biciclete Vamos tentar ganhar alguma coisa Eu tentei, galera Encontrar aqui Na loja Eu tentei encontrar A famosa Miss A Miss do gelo, cara A Miss do gelo aqui É aquela tigresa É a tigresa Que é a personagem mais bonita do jogo, cara É a tigresa que gostou Do Diego Se eu não me engano No filme do Era do gelo 3 Ou do Era do gelo 4, cara Se vocês puderem me Relembrar aí Onde ela aparece A gente vai colocar A Miss aí Na tela aí Para vocês verem quem é Se eu não me engano O nome dela é Diego Shira Alguma coisa aqui Shira Ou Shiva A gente deu uma procurada aqui E eu acho que não tem Nem aqui nos níveis Níveis bloqueados Não tem, ó Só vai Não sei se vai depois No nível 30 Ela vai aparecer Mas aqui, cara Infelizmente A gente não tem a Miss Do gelo Então eu acho Que é uma raridade Encontrar ela, cara Eu acho que é uma raridade A gente conseguir encontrar ela Quem sabe lá Depois do nível 30 A gente conseguindo subir aí Talvez ela apareça Então a gente está Em busca dela Se vocês souber De alguma informação Por favor Deixem no comentário Se ela aparece ou não Nós queremos saber Nós do Games Impedíveis Queremos saber Para que a gente venha Adquirir ela A gente quer colocar ela aqui Para fazer companhia Com o Diego O Diego está sozinho Coitado Queremos fazer companhia Para ele Beleza, galera? Então provavelmente Vai ter aí na thumbnail Alguma referência A personagem, né, cara Ou pelo menos A uma Miss Que poderia ter no jogo A gente vai colocar A referência aí Então é isso aí Vamos continuar Aqui temos Amizade com os vizinhos Visite um vilarejo Sozinho Vamos até lá A gente já visitou Vilarejo Vizinho Durante essa semana Eu visitei Um vilarejo E a gente tem que visitar Um vilarejo sozinho Eu não sei o que ele quis dizer Com isso Vamos dar uma olhada aqui Um vilarejo sozinho Então vamos dar uma olhada Aí tem a dica aí, né, cara Dá uma olhadinha aqui, galerinha Demora pra carregar Dois mil anos depois Depois de um tempão Que carregou E vamos dar uma olhada aqui Vilarejo muito grande Olha só Vilarejo do Sando e Tabeia Olha só que vilarejo Show A gente tem que achar o Scraty, cara Nessa bagunça Eu acho muito difícil Tem até campo de futebol, cara Que louco Aonde tá o Scraty, cara Achamos ali o Scraty Com ajuda, claro, né, cara Eu acho que com ajuda Fica mais fácil Vamos voltar, galera Eu não entendi O que ele quis dizer Com essa missão Tem que visitar o vilarejo Sozinho, cara Eu não entendi, cara Eu não vou sozinho Eu não entendi Dica A pilha de neve Só aparece quando você Está jogando Toques para ganhar Moedas extras Eu sempre faço isso Sempre quando Eu não tô gravando Eu tô sempre clicando, né E é isso aí, galera Olha só a diferença, né, cara Do nosso vilarejo Produçando aí Eu não sei se A missão foi completada Vamos dar uma olhada lá Pra ver Se a gente completou uma vez Não, cara Olha lá, ó Visite o vilarejo Ah, o vilarejo vizinho Eu entendi sozinho Ai, que burro Dá zero pra ele Vilarejo vizinho Como assim, cara? Mas eu visitei, velho Vamos tentar mais uma vez, galera Vamos tentar mais uma vez Aqui não tá falando nada Tá vendo? Será que é essa daqui, cara? Toca do scratch Vamos dar uma olhada aí Vamos ver se é isso Porque eu visitei o vilarejo E era pra ter contado, né Dica Faça grandes combos Para ganhar mais pontos No Kung Fu de scratch Esse Kung Fu de scratch É um verdadeiro sucesso no canal, cara O pessoal gosta muito Vamos dar uma olhada aqui Na toca do scratch Olha só a toca do scratch Como é que é Vamos dar uma curtida, né Sempre bom A toca do scratch Será que tem como Tocar nele também? Muito legal, né A toca do scratch Bem divertida Eu acho que a gente Não vai conseguir completar Essa missão por ignorância, né Ah, a gente conseguiu, olha lá Amizade com os vizinhos É tão legal ver os animais Se ajudando Você não acha? Todos se sentem bem acolhidos Oi Olá, né Fica à vontade Relaxa, divita-se E se encontrar aquele esquilo Por aí Não deixe ele escapar É, a gente tá precisando Pegar aquele esquilo, cara Cadê o esquilo? Cadê o scratch, galera? A gente acha ele aqui O scratch Deve estar em algum lugar A gente tem que achar O scratch, galera Pra completar aquela missão Que eu falei pra vocês Olha o scratch Onde ele tá ali Tá aqui, ó Ótimo Você encontrou o pequeno malandro E ganhou uma recubência Em 1500 Dá pra ser uma vestida Encontra ela antes Que a dica apareça Para ganhar um bônus É difícil, cara É difícil, galera Encontrar esse scratch Nessa bagunça toda É complicado Aumente seu nível Para desbloquear Novos animais De brinquedos E muito mais Tô tentando desbloquear A Miss do Gelo Que é aquela Versão A versão do Diego Feminina, né, cara? Que é aquela Aquela tigresa branca Que a gente vê No Era do Gelo Se eu não me engano É o 4, cara No Era do Gelo 4 O filme, né? Vamos aqui, galera Completar mais missões acumuladas Tem muita missão aí Tá acumulada Vamos ver o tempo aqui Pra dar certinho Vamos lá Dar uma olhada aqui Tem missão do abutre Recolha do abutre Tá faltando Tá faltando aparecer Duas vezes o abutre Só que ele demora muito Agora ele é bem demorado Temos que pegar o scratch Até agora A gente não achou o scratch E a gente não vai pular, galera Vamos aguardar o scratch aparecer Ele demora muito Pra aparecer Mas tá de boa Jogue com o grifo do scratch aí Vamos jogar agora, então Tem que jogar 5 vezes Vai dar pra jogar 5 vezes Vou jogar uma só Se der, eu jogo 2 Pra poder acumular logo Então a gente termina logo aqui, galera A missão A gente vai poder ganhar O Gravel Best Olha só que legal Jogue por uma moeda Pode ser Vamos tentar Vamos tentar ganhar esse bichão, galera Vamos lá Vamos no jogo do scratch Aqui na batalha Que show, cara Vamos lá, galera Vamos de Fruit Ninja Vamos lá, tchau 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 Vamos lá, tchau, tchau Vamos lá, tchau, tchau Esse é o bichão mesmo, hein, cara? Venceu e tamo merecendo. Vamos ver se o jogo vai ser justo porque a gente não vai roubar, né, cara? Vamos lá, ganha aí o Gravel Best, cara. Vamos lá, o Gravel Best. Vai, 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 vai mais forte, vai. Passa, passa, velho. Ah, tá bom. 170 mil moedas, velho. Jackpot. Uau, que prêmio incrível. O que tal mostrar lá para os amigos? Não, não quero. Vamos continuar aqui, galera. A gente pode jogar e tentar ganhar aí. Mais uma vez a gente vai jogar porque a gente tem que completar essa missão, né? Jogar cinco vezes. Só que a gente não vai jogar cinco vezes hoje. A gente vai jogar duas vezes só para não tomar muito tempo. Vamos lá, galera. Vamos tentar ganhar o bichão aí. o tal do Gravel Best. Deve ser uma fera aí. Desconcentrei. Mas deu para recuperar. que combo, hein, velho. Nossa, peguei dois de uma vez só, velho. Com bem legal, galera. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar agora. Vai, velho. Vai, Gravel Best. Tiveu 16 mil pontos. Ai, passou, cara. Passou direto, galera. Ai, 17 mil. Ai, 17 mil. Olha aqui, ó. Foi... Eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Caramba, cara. Tá bom, galera. Tá ótimo. O Abutre, galera. Vai demorar para a gente conseguir ele. Vai demorar para a gente conseguir ele. Ele demora para voltar, né? Mas a gente conseguiu completar aí, né, cara? 14 de nível. Tá ótimo. A gente completou aí, pelo menos, algumas missões. E tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Aí tem decoração de fragmentos. Vamos enfeitar a vila com alguns fragmentos de gelo. Na próxima, a gente vai completar essa missão aí, cara. Muito obrigado aí por vocês que assistiram até o final. Como sempre, valorize o nosso trabalho. Estamos torcendo aí, esperando a análise do YouTube para a nossa monetização voltar. Quem sabe não volte até o começo de julho, cara. Até o dia 7 de julho. A gente vai estar aguardando, galera. Nosso canal, ele deu um upgrade sensacional. E ele tá merecendo a monetização mais do que antes, né, cara? Porque as taxas de visualizações estão aumentando muito graças à ideia do futebol. E, claro, a gente vai trazendo as gameplays legais aí que o pessoal curte, né, cara? Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Obrigado por acompanhar essa série top. E valeu. Falou. E até mais, meus amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.